Uuuuh, é batazinho cantor e bagaceiro do forró Rumor, rumor, liga a nave, liga a nave que tá chegando Nossa, é da gravação hoje, rumor Diretamente do Bonfim, é ao vivo, hein? Ha 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 Tem hotel em Miami, passamos em Nova York Começam de Ferrari, Yachtel, mas só E todo mundo tá olhando, ele chegou Abre, segura, deixa ele passar Começa a beber, na pamouco ou de pá Camarote loucado, a mulher ambissana Faltura de bebida, xandou fazendo mamar E magnatas Aqui só tem os topes, os que faram zumbi Xandou para as meninas e pode derramar A riqueza que domina e pode derramar Pode derramar Eu sou magnata, acabou, vou buscar E pode derramar, e pode derramar Meu bolso manda abrir e também manda fechar E pode derramar, e pode derramar Eu sou magnata, acabou, manda buscar E pode derramar, e pode... Meu bolso manda abrir e também manda fechar Um, 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 um Vai, vai Cê bagaceiros do forró E o fantasma e o cantor é tudo junto e misturado Tem hotel em Miami, mansão em Nova York Qual é som de Ferrari, o Yachtel é uma shop E todo mundo tá olhando, ele chegou E abre, segura, deixa ele passar Tá com essa bebida, na pamouco ou de pá Camarote lotado, a mulher adiciona Fatura de tequila, já tô fazendo lama E magnatas Aqui só tem os tops, o whisky para os nomes Chocou para as meninas, pode derramar A riqueza que domina, pode derramar Pode derramar, eu sou magnata Acabo manda buscar, pode derramar Pode derramar, meu bolso manda abrir E também manda fechar, vambora Valeu meu parceiro, Bruce É bagaceiro do forró E vatazinho cantou Vambora, vambora Coisa boa Valeu meu amigo, tamo junto Não tem vatazinho, meu irmão Porrada seca demais, velho Aí, eu tô chegando Vambora, vambora Vem, é vatazinho cantou E bagaceiro do forró Vambora Bora, tá certo, vai virar bações É ao vivo, diretamente do município do Bonfim É bagaceiro do meu parceiro, Bruce Carro rebaixado com som de qualidade Só novinha top dança no meu paredão Vem, com vatazinho, as vina pira no playboy E sempre vacadão, no poço só da noz Carro rebaixado com som de qualidade Só novinha top dança no meu paredão Vem, com vatazinho, as vina pira no playboy E sempre pra cada um Não poço só da noz E se tu não aguentar Vem, com ximeu só Vem, com ximeu só Vem, com ximeu só E se tu não aguentar Vem, com ximeu só No bolo de gasolina Eu lanço com pote de som Me pede, ou pede Eu pede pra sair E vai buscar reforço Se quiser ganhar de mim Ou pede, ou pede Ou pede, brinça É que picarangos É que manda aqui Pé, 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 pede Ou pede, ou pede Pra sair Ou vai buscar reforço Se quiser Ou pede, ou pede Ou pede pra sair É que picarangos É que manda aqui Rumor É carro rebaixado Com som de qualidade Sou novinha Poupida Sador Oi, vim Vem, com ximeu Na pira No playboy No poço só da noz É carro rebaixado Com som de qualidade Sou novinha Poupida Sando no meu paredão E vem com vacazinho Assim na pira No playboy E sempre pra cada um Eu vou acessar Pois se tu não aguenta Derrigue e curte meu som Oi, vem curte meu som Vem curte meu som Pois se tu não aguenta Derrigue e curte E no post de gasolina Eu lanço com pote de som E pede, e pede E pede pra sair E vai buscar reforço Se quiser ganhar de mim Oi, pede Pede, pede pra sair Ei, que picarangos É que manda aqui Ô, pede Ô, pede Ô, pede pra sair Vai, vai buscar reforço Se quiser Oi, pede Ei, pede Ei, pede pra sair Ei, que picarangos É que manda aqui Ei, ei, ei Uau! Cê bagaceiro do forró E o Fantasio cantou, hein É, 2018 Uh!